Você sabe quais são os principais ingredientes para você aprender um novo idioma? Bonjour! E se você alucinou do blog, eu falofrancês.com.br E hoje eu estou aqui para te falar sobre persistência. Quando eu falo os principais ingredientes para a gente aprender um novo idioma, para mim são três essenciais. Mas a persistência, você realmente ter persistência naquilo que você quer, naquilo que você faz, naquilo que você... no seu objetivo, a persistência no trabalho para chegar até o seu objetivo. A segunda coisa para mim é o gostar, o seu querer. Se você não gostar daquilo que você está fazendo, o seu cérebro pode vir a prejudicar o seu... É interessante, o seu cérebro vai te prejudicar, mas ele não vai prejudicar, ele vai te ajudar. Porque se você está buscando de forma errada, buscando sem ter gosto, sem ter paixão por aquilo que você quer, no caso do idioma francês, você tem que buscar o seu porquê aprender francês, isso vai dificultar o seu aprendizado. Então, para mim, a primeira coisa é a dedicação, a segunda, os ingredientes, né? A segunda é o seu porquê, o seu gostar, o seu querer, a sua paixão por aquilo que você faz, por que você faz isso. Tem muita gente que trabalha naquilo que não gosta, então ele ocupa o tempo. Tem um ditadozinho que eu gosto sempre de falar, que é quem trabalha no que gosta, vive de férias. E é mais ou menos por aí, mas é prazeroso quando você faz o que você gosta. Então, a primeira coisa, você vai ter que ter dedicação, persistência. A segunda coisa, você vai ter que gostar. Gostar do francês, gostar daquilo, gostar do assunto, né? Não só do porquê falar francês, que é gostoso e tal, mas os tipos de assunto. Então, esse gostar, ele é mais amplo. E a terceira coisa é você ter a organização da estrutura do que você vai fazer. A organização, ela envolve a metodologia que você vai buscar, organizar no seu dia, na sua noite, na sua tarde, na sua semana, no seu mês, colocar tudo de forma com que você tenha, você tenha, não é que você tenha, pra não virar bagunça. Se virar bagunça, o que é bagunça? Eu já passei por isso. É você estudar um pouco aqui, um pouco ali, outro pouco disso aqui. Você para, nossa, vou parar um pouquinho pra estudar. Nossa, aproveitar que isso aqui tá... Não, se você tiver organização, parece que é igualzinho você andar num campo de futebol. Não sei se você já foi em campo de futebol, por mais simples que seja, ou mais complexo que seja, quando não tem nada, só grama. Você vê limpo, bonito, tá tudo feito lá. Agora vai nesse mesmo campo, um dia depois que teve uma festa, um show de música ou alguma coisa assim. O tanto de lixo, parece que o campo ficou menor, parece que tá tudo estranho, tá tumultuado, e é o mesmo campo. Sua cabeça é a mesma. Se você tumultuar ela de festa e não tiver organização, então vai ficar difícil pra você caminhar. Não vai dar pra você jogar uma bola ali daquele jeito. E se tiver organizado, é como você olhar esse campo limpo. Então pra mim, esses três ingredientes são os principais. Tem outros, mas esses três são os principais. que é você ter essa organização, você gostar e ter o porquê de aprender o francês, e principalmente você ter persistência. A persistência supera o dom. Eu tenho dom pra línguas, o outro não tem, ele não vai falar e eu vou? Não. A língua materna, tem crianças que falam com nove meses, tem crianças que falam até menos de nove meses, interessante. E tem outros que falam com dois anos. A minha filha tá com dois anos, inclusive eu deixei isso aqui, resolvi gravar esse vídeo aqui no sofá da minha casa, por causa... Desse brinquedo aqui dela, que a gente tá insistindo, persistindo pra ela organizar. Deixar bonitinho, deixar nos lugares. Então eles não sabem ainda. Então faz parte. Então eu me baseio sempre, minha filha é a minha maior escola pra dar, pra produzir conteúdos, porque eu vejo, ela com dois anos ainda não fala fluentemente, ela entende tudo e não fala, ela tá a um passo de falar. E é isso. Quando você entender bastante, você está a um passo de falar. Então continue, essa é a persistência. Aquele ditado que fala assim, nadou, nadou e morreu na beira da praia. Quando você está, você já entende, você lê, você consegue até escrever algumas coisas e você não fala. Fala, não, francês não é pra mim. Persistência. Continue persistindo. Falta um pouquinho. Talvez a metodologia. Vira um pouquinho a metodologia que você vai encontrar a sua fala fluentemente, a fala fluente, falar fluentemente, o idioma francês. Eu te convido também a participar da terceira edição da Semana do Francês que acontece agora, dia 30 de maio. Está chegando perto. Não sei a data que você está vendo esse vídeo. Se você ainda não se cadastrou, o link está aqui acima ou está aqui abaixo, não sei. se você está vendo pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo meu blog também. Então, só você clicar, se cadastrar, que é um conteúdo, é uma semana de conteúdos 100% gratuitos e online para o aprendizado de forma inteligente e diferente de idioma. Não é nada daquilo que você está acostumado em ver nas escolas tradicionais, escolas físicas ou algum livro que você aprende com o livro. Nada disso. É aquilo, o caminho das pedras que eu passei, eu mastiguei, deixei tudo bonitinho, baseado também nas dores dos meus alunos. São centenas e centenas de alunos já, tanto presenciais quanto no meu curso online. Então, vem participar comigo. Entra lá e cadastra que vai ser o maior prazer ter você aqui comigo na terceira semana do Francês. Forte abraço. Merci beaucoup. Tchau, tchau.